DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Porra, porra, caralho, tô descontrolado Imaginando essa novinha macetando o meu caralho Descendo de lado, subindo de lado Ficando de quarto e eu tacando pau bolado Descendo de lado, subindo de lado Ficando de quarto e eu tacando pau bolado Descendo de lado, subindo de lado Ficando de quarto e eu tacando pau bolado Ó mulher, o que tu faz? Isso é maravilhoso DJ Paulinho que falou o que tu faz maravilhoso Eu convidei as quatro amigas pra fazer uma suruba Arrastei logo as quatro pra fazer uma suruba Uma grava, outra chupa Uma senta, outra divulga É uma grava Caralho, já pensou? Uma grava, outra chupa Uma senta, outra divulga Uma grava, outra chupa Uma senta, outra divulga É uma grava Caralho, já pensou? DJ Pauline de novo DJ Pauline de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? AISON É uma grava Mega